Omba, gente, omba, gente, omba Ai, tá bom, vamos continuar Ai, tá bom Não acupassem nunca Eu acupassem nunca Não ac Site né no meukenco Na eu sövendo Na eu sövendo C Lingrarte Nu O que é o que é o que é o que é? Alati, angada api raso na tangê Tio moba, angada tira oba Tisun, na kumulharap tege Tio moba, angada tira oba Tisun, na kumulharap tege Tio moba, angada api raso na tangê Tio moba, angada tira oba Tisun, na kumulharap tege Tio moba, angada tira oba Tisun, na kumulharap tege Tisun, na kumulharap tege Tio moba, angada tira oba 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 Tisun, na kumulharap tege Tio moba, angada tira oba Tio moba, angada tira oba Tisun, na kumulharap tege Tisun, na kumulharap tege Tio moba, angada tira oba A CIDADE NO BRASIL